Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é terça-feira. A Bettina tá bem, graças a Deus. Eu não sei se eu falei, mas a Bettina tava com um incômodo no Gessin, ó. E esse incômodo, gente, passou. A gente comprou o Dersane pra ela. Tá até lá embaixo, na casa da minha mãe. Eu tenho que ir lá buscar. É porque a gente tava passando o Dersane. Aí o Dersane acabou e minha mãe falou que a vaselina era boa também. Porque tava coçando na parte de cima. Aqui, bem aqui, ó. Na parte de cima, tá vendo? Tava muito vermelho, muito vermelho. Tava quase em carne viva, sabe? Deu uma irritação. E aí eu fui... O Dersane que eles me deram no hospital, acabou. Aí minha mãe falou que o vaselina era bom. Comecei a passar vaselina. Olha o mineral, né? Comecei a passar e deu mais energia ainda, gente. A Bettina só chorava de noite. Não queria comer. E aí eu comecei a ligar pras farmácias pra ver se eu encontrava o Dersane. E encontrei ele em óleo. E comprei. Tô passando. Já tem uns 4, 5 dias. E já saiu o vermelho. E ela já mudou. Já tá com outra criança já, ó. Hoje é terça-feira. Eu trabalhei hoje. Eu trabalhei ontem. Trabalhei hoje. Trabalhei hoje. Eu saí 2 horas. Hoje eu faço... É, conversa com o pessoal. Conver... Manda beijo pro pessoal. Ai! Ai! Ai, 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 ai. Eu fico assim rindo. E ela me imita, ó. Fala, mamãe. Pai! Não, papai não. Mamãe. Pai! Mamãe! Pai! Não, mamãe! Mamãe! Ó, mamãe! Ó, ó, ó. Ó, ó. Paiassa. Aí, gente. Hoje eu saí 2 horas. Porque eu não faxinei o prédio. Eu faxinei... É... O escritório de contabilidade. Que fica lá no prédio onde eu trabalho. Eles me chamaram, né? E eu aceitei. E era bem pequenininho. Eu cheguei lá. Era 9 horas. Saí de lá 2 horas da tarde. Pra vocês verem. Era muito pequenininho. Foi bem rápido. E... O que acontece? Fui no Guanabara. Fui no Mercado Guanabara. Comprei algumas coisas. Porque eu vou fazer uma dieta. Vou fazer uma dieta doida aí que eu vi. É, eu tô querendo, gente. Perder um pouco de peso. Tá? Eu tô sentindo muitas dores... Nos meus joelhos. Na minha coluna. E... Isso tem... Me feito um pouquinho mal. E eu quero me cuidar, sabe? Eu tô cuidando das minhas unhas, ó. Fiz minha unha domingo. Domingo. Ó, o que que é isso? Tá sujo. Tá sujo de quê? Ó. Fiz meizinhos no domingo. É... Tenho meu cuidado, sabe? E... Eu e minha amiga Mayara. A gente quer entrar na academia. Tá? E... Quero cuidar de mim, gente. Quero cuidar do meu corpo. Porque eu cuidando do meu corpo. Eu tô cuidando... É... Eu perdendo peso. Eu vou ter saúde, sabe? Eu vou ter disposição. Eu... Sabe? Eu quero isso, sabe? Porque eu não quero mais ficar só dentro de casa. Entendeu? Eu quero ir malhar. Quero ir trabalhar. E isso tá me fazendo muito bem. Sabe? Eu tô vivendo um novo... Uma nova vida. Vamos dizer assim. Sabe? É... E é isso, gente. Fui no Guanabara. Comprei as coisas da sopa. É uma dieta da sopa. Mas que cada dia da semana eu vou poder comer algumas coisas. Junto com a sopa. Ai, tipo, um dia eu como frutas. Tá tudo ali anotado certinho. Viu lá na Sefora Nutricionista? Não. Viu uma dieta, gente? Lá no TikTok. Tá todo mundo fazendo e eu quero fazer. Né? Diz que pode perder até 8 quilos. Eu acho que é a dieta do Hospital do Coração. Eu acho. Não sei. Então, já comprei as coisas pra fazer a sopa amanhã. Só faltou a vagem que eu não achei no Guanabara. Mas... Deixa eu mostrar pra vocês. Porque eu já guardei tudo, gente. Eu cheguei do mercado e eu já guardei tudo. Ó, fui no Guanabara. Comprei macarrãozinho da Betina. O Leonardo, gente... Foi cortar o cabelo. Comprei macarrãozinho da Betina. Aí, comprei 3 miojos. Ó. 3 miojos. Biscoitinho de maisena, que a Betina ama. Biscoito goiabinha. Peguei 2. Creme de cebola pra sopa. Que eu vou fazer amanhã. Mas o que eu comprei no mercado. Isso aqui não faz parte, não, tá, gente? Porque eu tô com muita vontade de tomar uma coquinha. E aí, eu comprei pra beber hoje. Mas eu sei. A dieta da sopa são 7 dias. Então, não vou poder nem pensar em chegar perto disso aqui. Peguei carne. Ó. Peguei 1kg de carne. De alcatra. Isso aqui é a salsão. Que eu vou usar pra sopa. Comprei danone pra Betina. É, danoninho pra Betina. Comprei melancia. Morango. E eu acho que o Leonardo chegou. Repolho, que é pra sopa. Repolho. Qual é o nome disso aqui? Pimentão. Tomate. Cebolinha. Que vai... Que eu vou usar na sopa. Cenoura. Que eu vou usar na sopa. Isso aqui é... Maçã. Que eu vou comer. Porque amanhã, acho que é o dia da fruta. Tá tudo montadinho ali. Aí, eu comprei maçã e melancia pra eu comer. E mais o que eu comprei. Ah, eu comprei isso aqui, ó. Ó. Nugget. Tá? Comprei banana também, gente. Que é pra Betina, Leonardo. Acho que nos primeiros dias eu não vou poder comer banana. Mas comprei pra ele. Comprei a bateria da minha balança. Pra eu me pesar. Cortou o cabelo? Ih, a cabeça cresceu. Só porque ele cortou o cabelo. É... E comprei ovos também. É... 20, ó. Uma cartela com 20 ovos. Léo, bota a bateria aí pra eu me pesar logo. Tá aqui. Eu quero me pesar, gente. Que eu tô ansiosa. Comprei a bateria da balança. Porque minha balança tava sem bateria. A bateria tinha acabado. Quero, gente. Eu quero emagrecer. Né, filha? Vamos correr. Vamos fazer exercício físico. Pra gente ter disposição. De limpar a casa. É... Papai. É, papai chegou. Você viu que papai chegou? Mamãe vai te dar a bolsa. Deixa eu só pegar a bateria, senhor. Ué, cadê a bateria? Ah, tá aqui. Comprei a bateria, gente. Da balança. 14 reais esse trem. Aqui, ó. É a dieta, gente. O que eu vou fazer? Gente do céu. Vocês vão me acompanhar. Dessa tortura de 7 dias sem comer doce. Sem açúcar. Eu quero ver como que eu vou ficar. Chamei minha amiga pra fazer comigo. A Mayara. Ela não quer fazer. Vou fazer sozinha. Que eu vou perder peso. Com essa dieta, você pode perder até 8 quilos. Quero ver. Consigo comprar o remédio, Ana? Olha lá. Ela não cortou o cabelo. A cabeça não. O cabelo. Seu pai chegou, você tá assim agora. Buru, buru, buru. Meu Deus, que... Ah, a mamãe vai botar a TV. Gente, a minha balança é essa aí. Não reparem. Tá cheio de poeira porque tava lá fora. Que eu não vou usar. Deixa eu mostrar a bateria. Como é que é? É da Toshiba, gente. Eu falei. Foi 14 contas isso aqui, ó. Toma. Betina tá ali, ó. Será que vai funcionar? Será que é a bateria mesmo? Ela do nada parou. Olha, mil anos depois, eu não consegui. O plástico tava todo em volta ali do negócio. É assim que bota, né? Sobe aí, Leonardo. Acho que tá funcionando. Sobe aí pra ver. Testa aí, né? Eu não quero segurar. Vai ver quantos que você tá. Funcionou! Leonardo, só isso? 63? 64. 63. Ponto 9. Ponto 9. Não é 64. Eu não vou nem pensar. Eu vou passar mesmo. Tá funcionando, meu povo. Tá funcionando. Me contem aqui nos comentários se vocês vão querer que eu grave ou não. Eu fazendo a sopa, eu mostrando como vai ser esses sete dias. Vão ser só sete dias. E depois dos sete dias eu vou começar com mais reeducação alimentar. Vou começar, né? E vamos, gente. Vamos nessa minha loucura comigo. Um grande beijo. Eu tô aqui no chão, ó. Betina tá ali. Um grande beijo. Eu ainda tô com a roupa do trabalho, gente. Meu Deus, que eu cheguei e fui... Trabalhar em outra coisa. Ai, meu povo. Gente, Leonardo botou a Betina ali no chão um pouquinho. Ai, a gente fica com ela no chão pra ela não engatinhar. E eu tô assistindo a minha série. Que eu parei. E agora eu tô... Voltei a assistir. Dexter. Na Netflix. Tô dando um pouquinho de série pra relaxar minha perna. Tem arroz, tem feijão. Eu vou só cortar a carne pra fazer bife. E vai ser isso, gente. Arroz, feijão e bife. Só isso. Assis, assis, assis.